Nós estamos aqui hoje reunidos para fazer a entrega oficial dos ônibus que irão fazer o transporte da zona urbana. Então, de antemão, eu quero agradecer toda a nossa equipe de secretários, em nome do nosso prefeito municipal, agradecer também a nossa vice-prefeita, agradecer o nosso secretário de administração, Hugo Borges, o secretário Matheus, que foram uns que colaboraram na aquisição desses ônibus. E hoje nós temos aqui três ônibus para dar um conforto a mais para os nossos alunos da rede urbana. E eu espero que a população possa contribuir, zelar, porque é um patrimônio de todos nós. E é algo histórico também aqui para o nosso município, esses três ônibus e zero para a cidade. Com certeza, hoje nós temos a nossa frota toda renovada. Com muita alegria, hoje estaremos aqui entregando efetivamente aos motoristas os ônibus, os três ônibus adquiridos com recurso próprio. Quero aqui já agradecer a Secretaria de Educação, em nome da nossa secretária Vânia, aos demais secretários aqui hoje presentes, o Matheus, secretário de meio ambiente, o Hugo, secretário de administração, a toda a nossa gestão, que é um trabalho em gestão, um trabalho em conjunto, que aí foi feito o processo, foi adquirido, compro, e hoje fizemos já entrega, recebemos esses ônibus esses dias. E agora, as aulas começam na próxima terça-feira, dia 18, e já vai ser iniciado o transporte escolar com os três ônibus novos. Temos aqui os nossos motoristas, já antigos, e claro que receber tanto conforto para eles como motoristas, uma qualidade de trabalho, como também para as nossas crianças, usuários da rede escolar. E agora, as aulas começam na próxima terça-feira.